Vai tomar no seu saco, moleque, vai tomar no seu... E aí, Neogles, tranquilos? Eu sou o Neox, sejam bem-vindos aqui, é Neogles 4.0 E o meu parceiro de canal, meu primo, pra quem não conhece, é o Wiggle Ele não tá aqui começando o vídeo de hoje comigo, porque ele tá lá tomando banho Já vou mostrar pra vocês E, obviamente, quando eu tô aqui sozinho começando o vídeo, é porque é dia de trollagem É dia de Neogles Prank Sim, pessoal, hoje eu vou fazer uma trollagem bem pesada no Wiggle Só que essa trollagem só vai ser possível graças a vocês aí Exatamente, vocês aí são os culpados desse vídeo de hoje, hein Se eu tomar um murro, se eu for xingado, o que acontece é a culpa de vocês, porque vocês deram a ideia Mas pra quem não tá entendendo nada, eu vou sentar aqui no meio dos papelões aqui, né Só pra ter um cenáriozinho de fundo, eu poder sentar, relaxar e falar pra vocês Mas pra quem não sabe, há alguns dias atrás, saiu o tão esperado vídeo de troca de namoradas Que a gente já falou pra vocês há mó tempão Seria um vídeo onde o Igor ia ficar com a Gi e eu com a Rafa E aí que tá, pessoal, aquele vídeo foi um sucesso Teve muita visualização, teve muito like Chegou a ficar em segundo no Yalta, exatamente Segundo no Yalta A gente já não ia pro Yalta, tinha meses E aquele vídeo foi pra segundo Então assim, foi um sucesso E também teve muito comentário no vídeo Só que aí que tá, os comentários estavam bizarros Era tanta gente shippando o Igor com a Gi E tanta gente shippando eu com a Rafa Que, mano, chegava a ser constrangedor de ler os comentários Juro, era engraçado ver Porque era muita gente shippando os casais reversos Eu não sei por que estavam shippando a gente reversos Porque, pessoal, eu namoro a Gi e o Igor a Rafa Não shipp, é o contrário que é bem estranho pra gente pensar isso Pra vocês pode ser um pouco normal, mas pra gente é bem bizarro E aí é que tá, por causa de tanto comentário assim Eu tive uma ideia de fazer uma trollagem hoje Muito pesada Que eu basicamente vou fingir que me apaixonei Pela namorada do meu primo Olha onde eu tô me enfiando Eu vou explicar pra vocês aí como é que vai ser essa trollagem Mas como vocês podem ouvir O cara tá tomando um banhozão bem que bom aqui, né Ó Temos um banho rolando Como eu falei pra vocês, a ideia é dizer que eu me apaixonei pela Rafa Que naquele dia lá Dizer que a gente se achou muito parecido, que a gente se conectou E aí é que tá Pra ter mais diversidade dessa trollagem Eu vou ligar e falar com a Rafa Pra gente montar uma conversa fake no WhatsApp Como se a gente estivesse conversando desde então Desde o dia A gente estivesse conversando, trocando ideia E a gente estivesse meio que apaixonado E aí eu vou mostrar essa conversa pro Igor E, mano, eu vou dizer isso Vou mostrar a conversa E eu não tenho ideia Ideia de conversa e reação dele Admito que eu tô bem preocupado Com medo Mas vamos que vamos É pelo entendimento Então se vocês curtiram a ideia da trollagem Deixa muito like aí mesmo Vamos deixar muito like Porque eu estou correndo sérios riscos Que eu nem imagino E também se você não é inscrito Se inscreve no canal Pra assinar o Nigo Porque é vídeo novo todo dia Aqui nesse canal maravilhoso E lembrando que estamos chegando a 6 milhões de inscritos Então divulga o canal pra um amigo Compartilha Mostra pra mãe, pro papagaio Pro periquito Pra todo mundo que for E aproveitando Falando de inscritos aqui Vou aproveitar Como isso vai ser uma trollagem Vou fazer sozinho O salve do WhatsApp Que pra quem não sabe É basicamente um salve onde Se você mandar o nosso canal pra um grupo seu No WhatsApp E mandar uma pente Que você fez isso lá no nosso Instagram Arroba Gabriel Você pode estar concorrendo A ganhar um salve aqui no vídeo Olha essa coisa maravilhosa Então vamos ver a pessoa que ganha no vídeo de hoje E o vencedor de hoje é Minha Nossa Senhora Essa garota aqui mandou pra 600 grupos Ela mandou no grupo Minha Cara a Metade Zoeira do Antigo Sexto Ano BSA Free Fire Brasil Melhor Trio Festa do Roger Ela mandou o nosso canal em milhões de grupos Então a vencedora de hoje é nada mais nada menos Que Underline It's Dre Gomes Um salve pra você Um beijo pra você Dre Gomes Acho que vou te chamar de Dre Gomes E quando vai te mandar um beijo Porque ele vai ser trollado Mas é isso Um beijão pra você E não esquece de fazer isso aí Pra poder concorrer E ganhar um salve no próximo vídeo Então vambora Agora ligar pra Rafa E combinar com ela Tudo certinho Pra poder fazer essa trollagem Então pessoal Antes de ligar pra Rafa E elaborar certinho Essa prank com ela Eu queria dizer pra vocês Que o vídeo de hoje É um oferecimento Do OneFootball Que pra quem não sabe É o melhor aplicativo de futebol Que você pode ter no seu celular Se você é um amante de futebol Gosta de estar inteirado Gosta de saber tudo sobre o mundo do futebol Esse aplicativo é perfeito pra você Ele tem todas as informações possíveis Sobre o futebol nacional Internacional Transações Placar Vídeos Melhores jogadas Transferências O aplicativo tem de tudo Quando se trata de futebol Esse daqui é o OneFootball É a página principal dele Como vocês podem ver Tem várias notícias Sobre vários assuntos e tópicos Do mundo do futebol nacional E até mundial Como vocês podem ver aqui Além disso também tem a aba vídeos aqui Como vocês podem ver Que mostra as melhores jogadas Melhores lances do dia Da semana Então já se liga aí na descrição Baixe um futebol E fique por dentro de tudo Que acontece no mundo do futebol Não é mesmo Vamos lá então Agora tentar ligar aqui pra Rafa Ver se ela atende Pra poder combinar tudo certinho com ela E não ter erro mano Porque se a gente fizer Serte umas mensagens E combinar direitinho O Igor vai surtar mano Rafa Tá me ouvindo Tá me ouvindo Tá eu tenho que falar um pouco baixo Pra ele não ouvir Demorou Seguinte A ideia mais ou menos Que eu tive É que teve muitos comentários No vídeo lá De droga de namorada E tal Que tava tipo Ao mesmo tempo que tava shippando A gente shippava ele agir Certo Então Teve muito disso Foi bem estranho Como eu já falei no vídeo Mas ok E a ideia que eu tive É fingir que Desde o dia que a gente gravou Aquele vídeo Que se não me engano Foi sexta Ou sábado Sei lá Que a gente tá conversando E tamo apaixonado Entendeu Tipo Como tivesse uma conversa A gente tivesse Realmente tendo algo Um pelo outro Entendeu E aí nisso Hoje eu vou mostrar As mensagens Que a gente trocou Pra ele Entendeu Só que pra isso A gente tem que montar Uma conversa fake No Whats Tipo Meio grande Sacou E aí a gente vai desenvolvendo E tipo Uma hora da conversa Eu pergunto Ai quem conta Pra ele e tal Aí você joga pra cima de mim Que aí vai deixar Da trollagem Entendeu É tipo assim Eu vou perguntar Na conversa pra você Ai quem você acha Que deve contar pra ele Não sei o que Aí você vai falar Acho que você é melhor Tal Você é prima Ele vai te entender E enfim A gente tem que desenvolver Uma conversa Como se a gente tivesse Um a fim do outro E é isso Sim Se não F*** pra mim Pra você Mas então beleza Bora começar aqui A conversa fake E eu já vou lá Falar com ele Daqui a pouco Fechou Mas tem que ser Tipo uma conversa Aspas Meio grande Pra ele ficar subindo E ver que a gente Tá começando a maior tempão Entendeu Então fechou Valeu Tchau tchau Então fechou pessoal Então agora A hora de fazer a conversa fake Eu tô com medo De tomar um murro hoje Juro pra vocês Que eu tô com medo De tomar um soco Mas vamos que vamos Bom então vamos lá Né Começar aqui agora Uma conversa com a Rafa Meio que do zero Espero que tenha pra vocês Tipo verem bonitinho A conversa E eu tive uma ideia Será que vai ser bem boa Acabei de colocar aqui No nome dela Os emojis De carinho apaixonado E coração Então já vou chamar Perguntando como Se a gente ia conversar Alguns dias Como foi Seu dia Gatinha Sei lá Isso tá muito estranho Juro pra vocês Não sei o que ela tá fazendo agora Então ela pode demorar Responder ou não Vamos ver se ela Se desenvolveu A conversa comigo Nossa olha o que ela mandou Cansativo Melhor agora Que eu tô falando com você E o emoji E o seu Responder corrido E vou mandar tipo Várias mensagens separadas Pra preencher a conversa Mas agora Como Você disse Tá bem melhor Pra um assunto Eu escrevi Três, seis, sete mensagens Ou seja Aquela conversa bem roleba Aqui ó Corrido Reunião Pá Enrolando mesmo Porque se eu pegar o celular E ficar subindo a conversa Eu tô com medo dele chegar no final E desconfiar Entendeu Mas ele também pode ter achado Que eu apaguei Pra ele não ver Enfim Ele pode pensar várias coisas Mas eu vou tentar preencher aqui A conversa com ela Pra pelo menos ficar real Então A gente tô com aqui Mais uma ideia Rapidinha Eu não quero ficar gravando Muita coisa pra vocês De repetitiva também Ela basicamente respondeu Queria mais vídeo Que nem aquele Foi bem bom Eu respondi Ha ha Né Pensei a mesma coisa Agora vai ser tenso Quando vamos nos ver A próxima vez Ela A gente dá um jeito Escondido por enquanto Eu falei Sim, tô ligado É sobre isso que eu queria falar Ela falou Diga Aí que eu vou entrar agora No assunto que eu quero contar Isso pro Igor Entendeu Obviamente a Rafa já sabe Mas é só pra ficar real Conversa e verifica Pra quando o Igor for ler Ver que realmente A parada tá séria Entendeu Depois de um bom tempo Aqui fazendo uma conversa Conversando Bolando uma conversa fake E a Rafa terminamos Olha, a gente ficou Bastante tempo conversando Acho que foi uma quantidade boa Eu falei Acho que temos que falar Pra ele Tá ligado Pra Gi Pro Igor Ela você acha E foi dando rumo Aqui a conversa Vocês podem ir vendo aí Bonitinho A gente ficou só nesse papo De quem ia contar Pro Igor E pra Gi Sobre Nosso suposto Caso A conversa tá feita Agora tem que chegar E falar pra ele Não sei nem como dizer Não tenho ideia De como ele vai reagir Eu tô com bastante medo Mas é nessa hora aqui Que eu peço pra vocês Se inscreverem no canal Pra assinar no Igor Porque mano Tem muita coisa em jogo aqui Até o murro Também já deixa o like Porque tô preocupado Então deixa o like aí Só pra garantir a felicidade Então bora lá Que eu acho que agora O próximo passo Sem mais enrolação Sem mais medo É falar pro Igor Que eu tô apaixonado Pela namorada dele Bom pessoal Espero que não dê pra reparar Que vai vir aí Tô preocupado Mas vou chamar ele pra casa Que tem que conversar Uma parada séria E vambora Seja o que Deus quiser Eu juro Gente É... Não sei muito bem Como te falar isso Na real A gente tava em dúvida De quem ia falar Realmente não sei como falar Falei falar primeiro pra você Do que falar pra Gi Podia até ajudar Mas... Desde o vídeo lá Troca de casal Que a gente gravou Sei lá, mano Ficou muito tempo juntos Tipo eu e a Rafa Fizem com a Gi Não sei como é que foi Off camera A gente conversando A gente sentia uma conexão Muito forte Tá ligado A gente tinha muito igual É... Na questão Personalidade, sabe É... Eu me identifiquei muito com ela E ela comigo Ela me falou isso E desde então A gente trocou ideia Tal Pro atos Falando Desde o tempo Que uns três dias Que a gente gravou E... Sei lá, mano A gente... Tá meio que na mesma vibe Você falou o que, cara? Conversando Tipo o que ela sentiu lá E ela falou que... Sei lá, mano A gente identificou no momento Tá ligado? Não sei dizer direito Ah, é pra ter certo O que você tava falando? Tipo que a gente tava conversando Que a gente conversou Desde então Tal Que enfim Sempre que a gente ficou lá No vídeo Conversando o que? Conversando É uma pessoa normal conversa Ah, você não falava antes? Não, mas é por causa desse negócio A gente ficou Porque tipo Ela é sua namorada Nunca tipo Fiquei perto dela Troquei muita ideia Só com uma amiga Entendeu? Mas aquele dia a gente tipo Viramos namorados E aí Sei lá, velho A gente conversando Trocando ideia Ela falou que... Ela falou com você Sim, a gente conversou Falei com ela Gente, tinha uma... Enfim Eu tava apagando as mensagens Pra você ver Não, depois você vê Deixa eu ver a mensagem Tá bom, depois você vê, mano Tá louco? Eu quero ver a mensagem Minha namorada Tá bom, eu não fiz nada demais Tá? Nada demais Você tá trocando ideia Com a minha namorada Eu tô falando Falando o quê? Falando, normal Você não fala com, sei lá Amiga sua Sua irmã Você tá falando Que sentiu uma química No dia lá Sim, não é uma química Não é tipo Que eu... Entendeu? Deixa eu ver a mensagem Calma, deixa eu falar Tá, eu tô calma Deixa eu ver a mensagem Calma, calma Deixa eu ver a mensagem A maioria eu apaguei Tá, deixa eu ver o que tem A maioria eu apaguei Porque eu não tinha que servir Isso pra eu não achar outra coisa Apagou o quê? As mensagens Só que tem coisa de hoje Então deixa eu ver Tá bom Eu tava conversando com ela Eu não sabia se você falava Se eu falava você E pra quem? Pra você primeiro Mas a gente queria falar Pra eu não esconder isso Tá, então deixa eu ver a mensagem Tá, você pode acabar com a minha Tô calma, mano Você tá trocando ideia Com a minha namorada Eu tô falando Você acabou de falar Tá bom Eu tô com a ideia Que eu digo pra falar, velho Não tem nada demais Tipo É de boa Não tem nada demais De boa o quê, mano? Que você quer falar com a Gi? Eu tô querendo Eu não te entender Só que você vê a mensagem Eu quero te explicar, velho Nada demais Que p*** é essa, né? Que de coração, mano Mas sempre teve, velho Que p*** é essa, né? Você tá tomando seu p*** Que zoeira O quê? Você botou o coraçãozinho No nome dela Você tá de sacanagem Mas sempre foi você Que mandou o contato Sempre teve isso, velho Não fui eu que eu coloquei Você mandou o contato dela Não fui eu que eu coloquei Que p*** é essa, né? Você tá de sacanagem Isso aqui é zoeira, mano Como foi seu dia, velho Que vai tomar no seu p*** Mano, é que eu tô tentando te falar Não, isso é zoeira Eu tô tentando te falar, velho E eu tô tentando ser sincero Não, vai tomar no p*** Essa p*** é zoeira, mano Ela tá falando Que p*** do dia pra noite Tá louco? Tá louco? Não é Mano, eu tô falando sério, velho Você pode ler aí Vai tomar no seu p*** É impossível que isso é verdade, velho Por que eu ia mentir, velho? Eu tô tentando falar Eu tô falando na moral Vai tomar no seu p***, mano Que p*** é essa, mano? Não tem nada de mais, velho Ela tá... Que p*** é essa? Que nem é mais vídeo igual aquele Vai tomar no seu p*** Quem falou, mano? Tá, quem falou foi ela Vai ser p***, mano? Eu não fiz nada Que não fez nada, mano? Você tá achando ela de gatinha Vai tomar no seu p***, mano? Mas atenção Você viu que eu não quis esconder, velho Esconder o que? Que se apagou, acho que Que era só... Que era uma coisa errada Não aconteceu nada Não, você tá de sacanagem Mano, ó Pera, a gente não ficou A gente não aconteceu nada Só rolou uma química, entendeu? Você tá de sacanagem, mano Eu tô falando na moral Não, não Você vai tomar no seu p*** Eu falei isso com você, entendeu? Vai ser p***, mano? Faz atenção Eu não queria sair com ela Pegar ela, rolar alguma coisa Mano, você tá falando p*** Vocês dois são retardados, mano Não é possível, mano Que p*** é essa? Do dia pra ver que você chama ela de gatinha Ela responde? Não é de agressão Você tava conversando já Três dias, maluco! Porque lá no dia foi o que a gente sentiu, mano Que p*** é essa, mano? Não sei que um dia você namora a Giovana, mano Eu estou tentando te comentar Gostei pra gente resolver Resolver o que, cara? É minha namorada, mano Você tá louco, mano Você tá louco Você tá louco Eu... Então, João e você Vocês tão me zoando nessa p*** Não é possível, mano Eu tô sentindo assim Não é possível, mano Vai tomar no p***, mano Tá bom Você tá bom o que, mano? Você vai ficar p*** Olha só aí com ela Que p*** Como é que ela tá tomando assim com você? Não é possível, mano Tá bom Daí, eu vou ligar pra ela Não Não sei Não vou ligar pra ela Não, mano Igor Vem, eu tinha que conversar, mano Manda mensagem pra ela agora Por quê? Calma, não tá me atendendo Tá Manda mensagem pra ela Manda mensagem pra ela Manda mensagem pra ela O que que é que eu falo? Fala oi, gatinha Mas pra que que eu vou falar isso, mano? Eu tô conversando com você de boa, mano Se ela responde, eu vou mandar se você está mandando Mano, eu tô tentando conversar com você Não rolau nada, velho Não rolau absolutamente nada Que p*** é essa, mano? Vocês estão mandando mensagem, mano Aí, ó Ela vai responder Ah, não Vai tomar no p*** Vocês estão me suando Vocês estão me suando Vai tomar no p*** Mano Que p*** é essa, brother? Você veio frio, cara Mas eu tô te contando Mano, mas que é um p***? Que é um p***? Por que você é um p***? Eu tô fazendo, mano Você tá rindo Vai tomar no seu p***, moleque Vai tomar no seu p*** Vai tomar no seu p*** Calma, cara Tudo certo Vai tomar no seu p*** Você vai pagar o x*** Que briga o pé Quebrou meu pé Eu tô chorando de dar risada Enchiu tua parede descalço, mano O cara ia me bater, velho Ele me pôs na parede, mano O que aconteceu? Longa história, velho Ele resolveu dar uma bicuda na parede? Bicuda, soco, quase deu um soco em mim Eu não fiz nada demais, mano Eu só me apaixonei pela namorada dele Ah, tá Isso explicado Nada demais Não, aqui é só uma conversa de boa Não vejo a hora de ficar com você Caraca, mano Você viu, né, mano? Mas não rolou nada Só foi mensagem, tá, Igor? É que o amor Não vejo a hora de ficar com você É Eu quebrei meu pé, de verdade Não tô brincando Bota no meu válido A gente quer ouvir, vai Todo mundo quer ouvir O Brasil quer ouvir E o melhor foi que ela não respondeu Ele me respondeu no meio do vídeo Ficou muito f***, mano Oi, amor Diga Diga? Onde você tá? Eu tô rodando a dragada Que f*** mensagem foram aquelas que você mandou pro Neax, amor? Hã? Hã? Eu já sei o que vocês estavam fazendo, amor Ele te falou? Falou, amor A gente vai terminar Amor, calma Vou conversar direito Direito o que, amor? A gente pode conversar primeiro Ó, a Globo tava perdendo Que você é uma péssima atriz, amor Eu já sei o que é trollagem Não é não, Rafa Ele quase quebrou, ele quase me arrebentou Juro E se eu tiver quebrado meu pé Você e Neax juntos vão pagar o gesso Por quê? Porque eu chutei a parede Mentira E tá doendo muito no meu pé Pena que a quebrou não pegou, velho Eu pago, tá? Porque eu sei que você me ama Porque isso é uma prova de amor isso aí Entendi, essa prova de amor Vou botar sem uns testes de amor também Pra você ver Teste de fidelidade Olha só O que o bicho vai pegar aqui A gente ainda vai jantar hoje, por acaso? Então, eu tava combinando com o Gabriel Não, não sei ainda Tá bom Tá bom Tudo bem, então, amor Vamos jantar pra vocês Mas eu posso botar culpa em alguém de verdade? De que é a real culpa? Não foi o que eu tava falando Foi o que o pessoal ficou conchipando errado lá no vídeo, mano Também não entendi, mano A gente só inverteu pelo vídeo o que bugou as pessoas Não, e eu que eu tava falando O pessoal realmente, mano Levou a sério Eu preciso botar gelo no meu pé Que tá dando muito Eu posso analisar o vídeo aqui? Beijo, eu quero mais vocês Ele pulou um pouco as partes Prometo que vai ter uma volta Pesada Agora Ele todo torcendo as caras Mas é isso, pessoal Essa aqui foi a Drolagem Se vocês curtiram, vamos deixar muito like mesmo De verdade Porque eu juro que eu fiquei nervoso Eu queria muito rir no meio toda hora Mas não riu Deu tudo certo O cara quase quebrou o pé Quase me arrebentou Quase quebrou minha mão E se você não é inscrito Se inscreve pra assinar o Niggle Porque é vídeo novo todo dia Aqui nesse canal maravilhoso E, mano Vamos deixar muito, muito, muito like mesmo E é isso, pessoal Um beijo legal Que se ama vocês Como não tem o Igor Pode ser você Um beijo da Kim Que amo vocês É muito bom o que você faz, cara Parabéns Até amanhã E falou E falou E falou